Bom dia, bom dia meu povo! Como vai você? Como passou as festas de ceia de Natal, dia de Natal, com seus familiares, comeu muita coisa, bebeu? Hoje eu tô com uma receitinha ótima pra tudo isso. Ela praticamente desentocica, muito saborosa, fácil de fazer e você não vai acreditar com os ingredientes que eu vou estar usando. Olha aqui, sabe aquele vídeo que eu passei ensinando fazer o queijo fresco, que eu tirei essa jarra de soro, aquele primeiro soro, aquele soro sem água, ele tá aqui, pra nós fazermos uma batida deliciosa, saborosa e nutritiva. Então eu vou estar usando, olha, dois copos de soro, esse copo de soro do queijo, sem sal, gente. Olha, cuidado, porque aquele primeiro soro, eu não coloquei sal, só o segundo soro. Então eu vou estar usando dois copos de soro, meio copo de leite, vou completar esse copo com o soro, então vai dois copos e meio, meio foi do leite. Três a quatro pedras de gelo, quatro colheres de açúcar e duas colheres de chá, de sopa, desculpa, de sopa de achocolatado. Esse aqui é o 100% cacau, mas você pode estar usando o Tódio, o Nescau, não tô ganhando pra fazer propaganda não, viu gente? Pode estar usando qualquer sabor, eu só não indico o sabor de morango, que ele é mais forte, eu uso chocolate. Eu vou colocar tudo no copo do liquidificador e vou estar mostrando pra vocês, que bebida deliciosa, pra depois de tanta comida, ela cai muito bem. Gente, que beleza que ficou. Ficou bem espumoso, olha, vou chacoalhar o liquidificador, olha, que beleza. Olha, ficou bem espumoso, bem gostoso mesmo. Vocês vão estar me perguntando assim, mas chocolate quebra-ressaca? Tem um segredinho aqui, um detalhe, não faça essa mistura de soro com um pouquinho de leite, o gelo e o açúcar e o chocolate ou achocolatado quente. Ele vai ter efeito ao contrário. Então, ele tem que ser bem gelado. Eu coloquei aqui umas quatro pedras de gelo, mas se você quiser colocar mais, melhor ainda. E toda vez que for tomar ele, dá uma misturadinha, se possível, no liquidificador, pra ele ficar espumoso e saboroso. Porque o achocolatado, ele desce. Então, você não vai sentir aquele sabor gostoso. Porque o achocolatado desceu, viu? Ele bem geladinho, é um quebra-ressaca pra essa semana de final de ano que se aproxima aí o ano novo. E eu desejo a todos vocês um final de dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Tem mais! Todos os dias agora teremos vídeo de receitinha. Desejo a todos vocês, de coração, um bom descanso.